Quando essa pandemia vai acabar? Para isso, ainda não temos resposta. Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, já infectou mais de 3.400.000 e, até o momento, tirou a vida de 110.037 brasileiros. Vivemos uma pandemia e, como já falei, não sabemos quando isso vai terminar, embora há notícias de que já existem vacinas em testes e tomara que sejam liberadas logo, porque remédios eficazes contra essa doença ainda não temos. Se tivéssemos, com certeza não teríamos um saldo tão alto de mortes. O que me deixa muito preocupado como cidadão é o fato de que o governo, ou melhor, o chefe do poder executivo, nunca tratou essa doença com a seriedade que deveria, embora ele e sua família tenham sido infectados. Felizmente, com todos os recursos disponíveis, conseguiram vencer o vírus e muitos brasileiros que não têm o mesmo recurso também conseguiram, mas outros precisaram de UTI, tiveram complicações e não resistiram. Aqui quero deixar registrados meus sentimentos a todas as famílias. Porém, o que me deixa perplexo são certas declarações do presidente Jair Bolsonaro. Ele agora disse no Facebook que a maioria das pessoas é imune ao vírus, citando em sua postagem uma informação que, segundo ele, faz parte de um dos melhores estudos sobre a Covid-19. Com base nisso, Bolsonaro rebate a eficiência do isolamento social e ainda incentiva a ler o estudo de um neurocientista britânico. No entanto, pasmem, o estudo citado por Bolsonaro tem 20 autores, mas o tal neurocientista britânico não é um deles. Conforme apurou o portal de notícias UOL, o cientista em questão apenas mencionou o trabalho que foi publicado em uma revista americana, em uma entrevista ao jornal inglês The Guardian, na qual ele analisa por que a resposta alemã a Covid-19 foi melhor do que a britânica. Interessante citar que, ao fazer a comparação entre os dois países, o cientista citado por Bolsonaro explora o conceito de imunidade cruzada, que aponta que entre 40% e 60% da população poderia não contrair Covid-19, mesmo tendo sido exposta a ela. Isso graças à presença de linfócitos T ativados por outros coronavírus que causaram resfriados na pessoa no passado. Isso é o que diz o estudo. A presidente do Instituto Questão de Ciência, a microbiologista Natália, e o epidemiologista Fábio Mesquita, ex-diretor do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, afirmam, em entrevista ao portal UOL, que não existe imunidade à Covid-19, para a maioria das pessoas. Se já houvéssemos atingido esse patamar, a pandemia não atingiria todo o planeta, com crescentes números de casos e mortes. Natália disse que a pessoa só pode ser considerada imune quando está vacinada ou quando já teve a doença e seu sistema imunológico produziu uma resposta protetora. Mesquita disse que ainda não chegamos e só chegaremos a esse momento de imunidade com uma vacina. Só assim vai chegar próximo ao normal de antes. Eis a questão. Por que o presidente Bolsonaro não escuta nossos especialistas? Será que ele não confia na capacidade técnica dos profissionais brasileiros? O ex-diretor do Departamento de Doenças Virais do Ministério da Saúde diz ainda que os estudos citados pelo presidente Bolsonaro são ainda hipóteses para tentar entender por que algumas pessoas desenvolvem a Covid e outras não. O artigo ainda garante que pode deixar as pessoas se contaminarem sem se proteger de alguma forma não é a solução. A única coisa que dá resultado é o isolamento social. Isso não é hipótese, não é modelo, é o que já deu certo, explicou o especialista. A Organização Mundial da Saúde descartou que exista a imunidade de rebanho e que 90% da população do planeta continua suscetível ao novo coronavírus. É isso, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Aqui você fica bem informado.